Nós estamos na Disp, aqui em Manaíra. A guarnição da Rotam, comandada pelo Cabo Rainer, foi ali ao bairro do Cujas Amas, próximo à maternidade Frei Damião, na rua lateral, no final da rua da Frei Damião, tem uma comunidade conhecida como Lagoinha. Foram lá, deram um bote, fizeram uma ação bem competente e trouxeram aqui para a delegacia, o primeiro dinheiro que vocês estão vendo aqui, craque, papelotes de maconha, possivelmente maconha e craque, munição. Esse rapazinho aqui que estava com tudo isso, mas quando viu a polícia, correu, pegou o beco, como diz o ditado, Osivalde Amarante Silva. Ele nasceu em 1992, no dia 27 de 8 de 1992, tem 22 anos. E o que me chamou a atenção, bota o símbolo da Rotam aqui, Martins, para mostrar o trabalho competente e de qualidade desse pessoal da Rotam, que nessa guarnição, o Rainer, o Jorge, o Camilo, o Yuri e o Camilo aqui do meu lado. O que me chamou a atenção foi que, nesse meio todo, veio um depósito feito no dia 21 de janeiro, no caso, na última terça-feira, de R$ 600,00 na agência 1914 da Caixa Econômica Federal, que é a agência de Santa Rita, segundo me informa aqui, o Soldado Jorge. E a conta está na conta de uma mulher. Está aqui, olha. O que caracteriza bem esse flagrante aqui é que você pode estar se percebendo que é pouca droga, porque o movimento já estava acabando, né? Então, pouca droga e bastante dinheiro, dando a caracterizar que eles venderam bastante. E essa pedra de craque, apesar de ser pequena, mas ele fraciona ela aqui também de um grão de feijão e vende a R$ 5,00 para destruir as famílias e criar a viciada aí pela cidade. Foi encontrado também saco de dindim, né? Que é para onde ele acondiciona a droga. Uma guia de depósito de uma mulher da agência da Caixa Econômica, de uma poupança, caracterizando que ele está prestando conta de alguma coisa. A polícia civil vai fazer a investigação para descobrir quem é a proprietária dessa conta. E ele estava armado. Infelizmente, ele correu da guarnição. Não teve como nós alcançarmos, porque o local lá é um pouco de difícil acesso. Mas demos um prejuízo àquela boca no dia de hoje e também conseguimos a identidade dele, que no ato da fuga ele deixou cair. Agora, esse rapaz aqui já é conhecido em vocês? Ou vocês já têm mais ou menos uma ideia de quem é ele? O que é que ele pode fazer? Em outras ocasiões, a gente já abordou ele. Só que ele não é do nosso conhecimento que ele tenha sido preso. E ele provavelmente deve ter entrado para o tráfico há pouco tempo, entendeu? Mas já sabemos quem é, tem registrado a foto dele aí. E quando tivermos de serviço naquela área, a gente vai intensificar a onda para ver se localiza o mesmo. Obrigado, Jorge. Obrigado, Yuri. Obrigado, Camilo. Parabenizar a todos pela ação hoje, na noite dessa quarta-feira, que resultou... 282. ...282 reais tirados daquela boca ali, incluindo as armas, mais pedra de caque, mais maconha e também munição. E agora a Polícia Civil, competente Marcos Vasconcelos, vai com certeza tentar aí delinear uma linha de investigação para que essa boca de fuma íntimo de as armas possa ser totalmente banida a partir dessa apreensão da Rotam, da Polícia Militar. Para o caso de polícia, da Disp, repórter Ilomar Araújo.